Música Quero deixar uma rápida saudação aqui E vou ler aqui um livro de Hebreus Capítulo 10, versículo 36 Até o 39, diz assim Porque necessitais de paciência Para que depois de haveres feito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Porque ainda um pouquinho de tempo E o que há de vir virá E não tardará Mas o justo viverá pela fé Se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Nós, porém, não somos daqueles Que se retiram para a perdição Mas daqueles que querem Para a conservação da alma Glória a Deus Meus irmãos Aqui é uma palavra de Deus Que quer falar assim para os nossos corações De que a vontade do Senhor Necessita de paciência Necessita da virtude Do Espírito Santo Do Espírito Santo Nas nossas vidas Porque se a gente não tiver A paciência Se a gente não tiver O Espírito Santo Se a gente não clamar o Senhor Ele não vai fazer a vontade dele E o que é melhor para as nossas vidas O melhor para as nossas vidas É a vontade do Senhor Porque a vontade do Senhor É perfeita e agradável Aleluia Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer Aleluia Meus irmãos É porque Deus trabalha de uma forma inexplicável Não tem como entender o trabalhar de Deus Nas nossas vidas Porque Ele é perfeito Aleluia Tudo que Ele faz Quando a gente olha no final A gente só tem a agradecer A gente tem Aleluia Contáveis agradecimentos a Ele Glória a Deus Uma forma tão grande A gente que Para para pensar E olha Meu Deus Eu nem mereço isso O Senhor Só tem o melhor Para os seus filhos Glória a Deus Para aqueles Que buscam temer a Ele Que buscam Fazer o que Ele quer Glória a Deus E provérbios Um sério Que diz O temor do Criador O temor ao Criador É o princípio da ciência Os loucos Desprezam a sabedoria E o conhecimento O que quer dizer O temor do Criador É o princípio da ciência Ciência significa conhecimento Ciência é o nome do Criador É o princípio da inteligência É o princípio da inteligência É o princípio de você Saber se colocar naqueles lugares Que você não tem Aleluia Sabedoria É o princípio da inteligência É o princípio de você Colocar Deus na frente Glória Que Ele vai fazer o melhor Para você Aleluia E é o que diz aqui Glória a Deus Nos versículos Porque ainda um pouquinho de tempo E o que a gente virá E não tardará Aleluia É O que quer dizer que Se Deus é por nós Quem será contra nós É Se Deus é por nós O que Ele pode impedir Glória 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 O que a gente tem que fazer É só confiar no Senhor Glória a Deus Porque quando Ele determina A água da sua vida Glória a Deus Glória a Deus Agora você só tem que Confiar no Senhor Glória a Deus Porque o tempo dEle É perfeito Aleluia É o melhor para a gente Glória Porque se Ele Dê na hora E se você Não conseguisse Contar aquela bênção Se você Aleluia Eu Se acontecer Se você Largar aquela bênção Ele não quer isso Ele quer Que você Aleluia Glória a Deus Que o tempo que Ele fez para você E que você Glória a Deus E que você glorifica Ele E dê o testemunho Para seus irmãos Glória a Deus Seus irmãos Aleluia Diz aqui Mas o justo viverá de fé E se Ele recuar A minha alma não tem prazer nEle Glória a Deus O crente e o justo vive pela fé Glória a Deus Se a gente não viver pela fé O que é que a gente vai viver? A gente vai viver igual As pessoas que são ímpios Que não tem rumo Que vai onde a vida quer levar Mas não O nosso caminho é Cristo Aleluia Nosso caminho é Cristo Nosso caminho é o céu Glória a Deus Nós somos os filhos dEle Aleluia Aleluia Nós porém não somos daqueles Que se sentiam para a predição Mas daqueles que vêm Para a conservação da alma Aleluia Nós somos aquelas pessoas Que não tem fé Aquelas pessoas ímpias Que não sabem o que fazem Somos Aleluia Cristão Que busca a capacitação Em Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E para finalizar Meus irmãos Hebreus Hoje em dia Ora A fé é o vivo fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se veem Aleluia Glória a Deus Vamos ser fé mais Meus irmãos Em Deus Vamos ser fé mais em Jesus Porque Ele tem o melhor Para nós Aleluia Tenta aqui no versículo A Primeira vez Cinco séries Se eu não me engano É Cinco séries Lançar a sua Ansiedade ao Senhor Porque Ele tem O que é que é que é Glória a Deus E é isso que eu quero dizer Aleluia Oportunidade No nome santo de Jesus Aleluia Glória a Deus Só o Senhor é Deus